Nesse vídeo eu vou ensinar você a como transmitir qualquer coisa do seu celular para sua Smart TV Utilizando apenas a sua boa vontade Olha só como é fácil E aí, curtiu e quer saber como fazer? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve meus amigos, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá aquela xinerada no like para fortalecer a amizade Pois é, eu sei que muita gente tem essa dificuldade, não sabe como fazer Mas eu trouxe um jeito universal de como você fazer essa mágica acontecer E você conseguir transmitir aí as coisas do seu celular para sua Smart TV É bem simples, pega seu celular e o seu controle e vem comigo agora mesmo que eu vou te ensinar como fazer Sabe aquele tipo de site que tem tudo de eletrônico e smartphone de última geração? É isso mesmo, lá na LB História você vai encontrar desde os lançamentos incríveis até promoções que ninguém te conta Link aqui na descrição do vídeo Agora, com a minha Smart TV aqui e o meu celular Olha só meus amigos aqui Vou desbloquear aqui meu celular Você primeiramente precisa fazer o que? Vir nas suas configurações Pronto, encontrou as suas configurações Clica aí para abrir ela, tá? Expande aí Pronto Agora, na lupa você vai pesquisar pelo nome transmitir Pronto, ele é essa primeira opção aqui Transmitir e você vai clicar nele Olha só meus amigos aqui Essa aqui é a aba de transmitir Tem até uma explicação aqui para vocês entenderem melhor como funciona Olha só, você pode transmitir com a tela desligada ou com a tela ligada Como você bem quiser Agora, você vai habilitar o botão transmitir Vai aparecer os termos e condições e você aceita Clique em permitir Agora, ele vai estar utilizando o seu Bluetooth Ou o Wi-Fi nesse caso Para procurar o dispositivo mais próximo da sua rede Lembrando que tudo tem que estar na mesma rede Wi-Fi ou Bluetooth, tá bom? Bom, ele já encontrou aqui a minha TV Que o nome é quarto Eu vou clicar em conectar Bom, geralmente na Smart TV Ele pergunta se você quer aceitar sim ou não Aí com o seu controle, você vai clicar em aceitar E agora, você aguarda o processo aqui, ó Carregar Está esperando a tela E voilá Já tem aqui, ó A tela de transmissão Do seu celular Olha só Bacana, né? Top demais Agora, dependendo da sua rede Ou do seu Wi-Fi Ou até mesmo da distância Pode acontecer Esse delay aqui que vocês estão vendo, tá? Por isso tem que estar mais próxima da TV Para ter o melhor desempenho E aí, meus amigos Vocês viram que não é difícil É bem fácil de fazer Bem tranquilo, inclusive Comenta aqui abaixo se deu certo para você Se o seu celular for um celular diferentão Cheio de estilo Enfim, de uma marca totalmente diferente Uma configuração diferente Deixa seu comentário aqui abaixo Para eu ver E aí eu trago um vídeo bem atualizado De como fazer essa mágica acontecer Beleza? É isso Eu espero que você tenha gostado E eu te vejo No próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau